A comunidade rural dos Bárbaras em Alfenas se reúne para a inauguração da Fossa Ecológica, que vai preservar as nascentes. O bairro rural dos Bárbaras no município de Alfenas foi o primeiro a receber a Fossa Ecológica para reduzir a contaminação do lençol freático e evitar também o prejuízo ao meio ambiente. A construção foi possível com o incentivo da Emater e o apoio da Secretaria Municipal da Agricultura. A Fossa Ecológica é um sistema fechado de destino adequado da água negra, que é o dejeto da casa que vem do vaso. Então ela é uma valeta, essa valeta é impermeabilizada e aí nessa valeta a gente utiliza entulho de construção, utiliza pneus e é onde a gente vai destinar o esgoto sanitário, aquele esgoto que vem do vaso sanitário, que a gente chama de água negra. E qual é o benefício que a Fossa Ecológica pode trazer para as pessoas? O benefício é um benefício ambiental que vai evitar a contaminação do solo, da água e do próprio ar. É um benefício para a saúde da família rural, que vai evitar uma série de doenças pelo tratamento adequado dos esgotos. Então é um benefício, ela tem vários benefícios. É um sistema que não precisa ser limpo, todas as fossas sépticas que são excelentes, mas tem um momento que há necessidade de limpeza. Essa não, quem vai fazer a limpeza é a natureza, que é o sol e as plantas. Se você tem um esgoto tratado, você tem menos doença, né? Os agricultores da comunidade estiveram no dia da inauguração e aprovaram este sistema novo e barato, que vai tratar dos dejetos das propriedades rurais. Vai evitar o problema da poluição das águas, né? Estão ficando uma área com muita construção, muita propriedade próxima da outra e as nascentes, muito próximas das nascentes. Isso deve evitar a poluição das nascentes, que realmente vai se tornar um problema para o futuro, né? Pelo que eu ouvi a demonstração do cara ali, é uma coisa muito importante, né? Todo mundo acha que deveria fazer, né? É simples de fazer, né? Não é difícil. Então é muito importante, né? Para a saúde, para todo, né? A fossa ecológica é de baixo custo e fácil de construir. O material utilizado encontra facilmente e não requer mão de obra especializada. Para o secretário municipal da agricultura, Décio Paulino, há possibilidade de construir fossas em outros bairros rurais do município. Essa fossa que está sendo implantada pela Emater, juntamente com a prefeitura, nas comunidades rurais, é uma fossa ecológica. E o mundo hoje parte para o meio ambiente limpo, né? Então a gente está trabalhando, começando aqui pelos bárbaras e vamos partir para as outras comunidades também. A Emater tem orientado os produtores rurais sobre os benefícios da fossa ecológica. E são eles que vão dar o destino adequado ao esgoto sanitário em túneos e pneus, que estará contribuindo para a melhoria da qualidade da água superficial e subterrânea. Essa fossa ecológica é oriunda da América do Norte. Foi um americano que inventou, que criou. E ela foi trazida para o Brasil, adaptada às nossas condições. E aqui no sul de Minas, a gente também viu a eficiência, a eficácia dessa fossa. Buscamos fundamentos científicos. Existem várias teses de doutorado, de mestrado com essa fossa, provando a eficiência científica da mesma, né? E aí a Emater começou a divulgá-la, né? E aqui na região de Alfenas, este é o primeiro local que está sendo construída essa fossa? Vários produtores têm nos procurado sempre lá na Emater. A gente tem orientado como fazer essa fossa. Existem já algumas delas em Alfenas. O grande foco dessa fossa é em Varginha. Varginha já existe mais de 200 fossas dessas construídas, inclusive financiadas pelo programa Fairtrade, que é um programa oriundo da Alemanha, que financiou 70 fossas para iniciar numa comunidade lá de Varginha.